Nesse período que o tempo está muito seco, muito mais seco do que o convencional, como é que fica a saúde da pele? Dr. João Simão nos responde. Dr. João, um período muito seco, muito mais do que o normal, e como é que fica a saúde da pele? Nós estamos vivendo esse ano um período de seca muito mais prolongado do que nós temos costume aqui na nossa região. A gente tem essa época realmente que é mais seca, mas esse ano realmente está muito sofrido, principalmente para quem tem problemas de pele, quem já sofre com pele seca, quem tem dermatitis. Então nessa época do ano as pessoas estão se queixando muito nos consultórios dermatológicos de problemas relacionados ao ressecamento da pele. Existem maneiras de lidar com o ressecamento da pele de um modo diferente, principalmente nesse período? Nós temos várias medidas. Primeiro, a ingestão de água, ingerir água o tempo todo, mesmo que não tenha sede, ingira água, leve uma garrafinha de água com você, tome bastante água durante o dia. Se possível, ter um umidificador no seu ambiente para deixar aquele ambiente mais úmido, porque a gente sabe que a umidade relativa do ar está muito baixa, muito crítica. Então com o umidificador você deixa o ambiente mais úmido, deixa mais água no ambiente. E o uso de hidratantes. O hidratante é muito importante que você passe o hidratante logo depois que você tomou banho. Então assim que acabou o banho, no máximo em 15 minutos, já aplica o hidratante, que é nesse período que a sua pele vai estar mais receptiva para receber esse hidratante e ele vai funcionar melhor. Se você deixa passar muito tempo depois que você tomou banho, esse hidratante já não funciona tão bem. Quer dizer então que você passar o hidratante em outros momentos do dia, você não vai ter a mesma absorção da pele? É isso? É isso mesmo. Se você reaplica na pele que você já estava com o hidratante, pode ser que ele te ajude. Mas se você passa o hidratante em uma pele muito seca, que ela não foi umidificada com a água, por exemplo, do banho, ele não vai funcionar tão bem. Doutor João, muitas vezes, após horas que a gente usou um creme, então você passa um hidratante ou um outro creme qualquer, e aí vamos lavar o rosto, eu já vivi essa situação várias vezes, aí quando você vai lavar o rosto, a sensação é que o creme está lá, como se ele estivesse só na superfície. Ele realmente, ele ficou só na superfície, a pele não absorveu, ou é só uma sensação? É isso, é verdade. Essa sensação que o creme ficou ali por cima, é verdade mesmo, ele não penetra na pele. O creme hidratante, ele faz uma camada protetora, ele segura a água da sua pele, ou seja, ele evita que perda a água da sua pele para o meio ambiente, então assim, não resseca, não evita o ressecamento da pele, só que ele não desaparece, ele fica ali formando um filme protetor. O que existe é diferenças de cosméticas. Tem cremes que você tem a sensação que ele ficou mais imperceptível e tem cremes com uma cosmética não tão boa que você percebe mais essa pegajosidade do creme. Então, o ideal, pessoas que gostam, a maioria dos brasileiros gostam de creme que não tenha essa pegajosidade. Doutor João, e o creme hidratante? Ele tem alguma coisa a ver com a pele oleosa? Porque muita gente que tem a pele oleosa, ela tem uma tendência a não usar os cremes hidratantes por achar que a pele vai ficar mais oleosa ainda. A pele fica mais oleosa? Nossa, essa pergunta é extremamente interessante, porque muitas pessoas que têm pele oleosa não utilizam hidratante por medo da pele ficar mais oleosa. O que acontece? Existe uma diferença entre óleo e água. Então, sua pele produz oleosidade, que é sebo, é o óleo ali que forma aquela camada protetora, só que tem pessoas que produzem muito mais óleo do que o normal, então elas têm a pele oleosa. Só que essas pessoas que têm pele oleosa, normalmente elas têm pele ressecada também. Então, a pele oleosa também é ressecada. A gente não pode confundir, então, a composição de óleo da pele com a composição de água. Então, pessoas que têm pele oleosa também precisam de hidratação. Só que o hidratante das pessoas com pele oleosa não tem uma quantidade de óleos que cause aumento dessa oleosidade. Não oclui demais a pele. Tem substâncias próprias para a pele oleosa. Então, pessoas de pele oleosa têm que também utilizar hidratante, mas hidratantes próprios para a pele oleosa. Olha só, fica aí, então, uma dica importante. Nós estamos falando aqui de tempo seco, da hidratação. Então, o pessoal aí que não cuida ou que acha que não precisa ou não deve hidratar a pele, não deve fazer uso dos hidratantes, precisa rever o conceito. Sim, porque a hidratação da pele é proteção da pele. Quando você hidrata a pele, você mantém a sua pele no equilíbrio, tanto de pH, composição de água, composição de gorduras. Então, sua pele fica protegida, tem menos problemas de pele relacionados a dermatite. Ou mesmo acne. Pessoas com espinha, por exemplo, com acne, elas, se tem uma pele desidratada, uma pele mais agredida pelo meio externo, elas têm mais acne do que uma pessoa que tem a pele hidratada. Olha que coisa, você vê que a gente se engana muitas vezes, né? A questão, por exemplo, da acne, quer dizer que a pessoa que tem acne, ela também tem que hidratar a pele. Sim, hidratantes próprios para a pele oleosa. Hoje, na dermatologia, nós trabalhamos com o conceito de barreira cutânea. Você tem que ter uma barreira, ou seja, a sua pele tem que fornecer proteção contra os agentes externos agressivos, como, por exemplo, o ressecamento, o tempo seco, o vento, o aumento de temperatura, o raios ultravioleta. Então, você tem que ter essa composição da barreira cutânea com hidratantes, com protetor solar, para proteger a integridade da sua pele. Tanto a composição de água, quanto a agressão, quanto a poluição, raios ultravioleta que causam câncer, que causam envelhecimento precoce, rugas, manchas. Então, essa proteção para a sua pele é essencial, tanto de hidratação, quanto de filtro solar. Bom, doutor João, acho que ficou super claro que a hidratação é super importante e fundamental para todo mundo, para todos os tipos de pele. Realmente, principalmente no período seco do ano, tem que hidratar. Bom, essa é a mensagem, né? Então, a higienização correta do rosto, o uso de hidratante, dependendo do tipo de pele que você tem, específico, se é normal, seca, mista ou oleosa. E, por fim, o protetor solar, porque agora as temperaturas aumentam e cada vez mais o índice de raios ultravioleta na nossa região fica cada vez mais extremo. Então, muita proteção, principalmente agora nessa época do ano. É isso aí. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui conosco. E fica aí os nossos agradecimentos à Derma e Co, que abre as portas para receber o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante, para você cuidar do seu bem maior, que é a sua saúde. Agora, nós vamos para um rápido break de comercial e a gente já volta no nosso quadro falando de moda com muitas dicas e novidades. E no programa de hoje ainda tem decore, dicas e muita coisa para você. Já, já a gente volta lá na Louvre. E no programa de hoje ainda tem decore, 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 e no programa de hoje ainda tem decore,